Eu me avisei, mas não me ouvi Eu tive que pagar pra ver O meu erro constante Adormi com o ficante Agora fiquei dependente Do fogo, do beijo, do corpo de alguém Ouviu-me, um amorzinho, não mata ninguém Mas derruba na cama Me chama de vida Me dá um chá de sentimento Eu me iludo, misturo os lance Meu erro constante Adormi com o ficante Tratificante como um ficante Tratificante como um ficante Tratificante como um ficante Tratificante como um ficante É o gelo e o ND, bebê Fazendo aquele velho avizão Tratificante como um ficante Não se inunda, bebê Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado Procure terapia, bebê O meu erro constante Adormi com o ficante Agora fiquei dependente O fogo, do beijo, do corpo de alguém Ouviu-me, um amorzinho, não mata ninguém Mas derruba na cama Me chama de vida Me dá um chá de sentimento Eu me iludo, misturo os lance Meu erro constante É tá dormindo com o ficante Mas ter uma na cama Me chama de vida Me dá um chá de sentimento Eu me iludo, misturo os lance Meu erro constante É tá dormindo com o ficante Tratificante como um ficante Tratificante como um ficante Tratificante como um ficante Tratificante como um ficante Tô funcionando Uma peira Aquele velho aviso Tratificante como um ficante O recado tá dado Tratificante como um ficante E agora eu quero ouvir só o Londrina Com a mãozinha pra cima Só quem tá com os irmãos Assim, ó Tratificante como um ficante Tratificante como um ficante Tratificante como um ficante Tratificante como um ficante Valeu Londrina Tamo junto, meu irmão Parabéns